O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado em ações de indenização por danos causados por defeito em próteses de silicone. No processo analisado, uma mulher implantou próteses mamárias em 1980 e ao longo dos anos relatou diversos incômodos. Por causa das dores nos seios, ela fez exames e em 2000 descobriu que as próteses haviam rompido e o silicone vazado, deixando o corpo deformado. Um ano depois, a consumidora entrou com a ação na justiça contra a fabricante pedindo indenização. O juízo de primeira instância negou o pedido, pois considerou prescrita a pretensão, já que havia mais de 20 anos entre a colocação das próteses e o processo. O Tribunal de Justiça de São Paulo mudou a decisão e ressaltou que o prazo de prescrição é de 5 anos, contados a partir do momento em que um consumidor sabe do problema. No STJ, a relatora ministra Nancy Andrigue manteve a decisão de segunda instância. Ela explicou que o conhecimento do defeito é o momento em que o consumidor se conscientiza que o dano sofrido está relacionado ao problema do produto. Por isso, negou o recurso da fabricante e determinou que a primeira instância deve prosseguir com o julgamento da ação.